Quem me deu é que tivesse uma bola boa, que vocês chegaram até os nossos campos amadores para conseguirmos jogar e etc. O que vocês acharam? 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 as condições onde nós jogamos o campo como é que é e a bola é muito precária não dá absolutamente nada como jogar ela não está em um bom estado, não está em condições mas a gente aguenta aqui na África é assim mesmo até fica fumando não a um bom um bom um bom um bom Isso! Guys, como vem? É com essa bola que a gente joga. Olha lá, guys. Bola muito caricata. Não tem condições. Depois do jogo, acabamos jogando sem gás. O jogo acabou assim. Por causa de problema de bola. As condições da África são essas mesmo. Todo desesperado. Porque não jogaram bola. Guys, depois de gravar o vlog, não se jogou muito porque a bola não está em condições de se jogar. Assim estamos a sair, guys. Vamos para casa. Como se vê, todo mundo desiludido. Porque hoje não se jogou. É só verem pelos olhares, o estilo de andarem, etc.